Antônio Melo, sou um senhor de idade, tenho 62 anos, residia no Rio Grande do Norte e hoje moro na Bahia. Em 1959, numa cidade interiorana do Rio Grande, vivia eu com minha esposa de Iracy, meus três filhos e mais alguns parentes que viviam na mesma cidade. Nessa cidade, nessa época, aconteciam coisas estranhas e através desses acontecimentos, outras pessoas sem escrúpulos se aproveitavam para praticar coisas mais estranhas ainda. Tipo, assassinatos, latrocínios, estupros e coisa do gênero. Certo dia, eu recebi o primeiro golpe. Em meio a esta onda de crimes, perdi minha filha de 15 anos. Ela foi assassinada barbaramente enquanto dormia. A porta da casa amanheceu aberta e o mais estranho é que não tinha sinais de arrombamento. A polícia não conseguiu descobrir nada, pois minha esposa, ao deparar com a cena da nossa filha morta, saiu tocando em tudo. Suas impressões digitais estavam em todas as partes da cena do crime, até na arma usada no crime. Meu Deus, como dói! Está lembrando dessas coisas? Minha filhinha, se estivesse viva, estaria hoje com 33 anos. Ela era meiga, carinhosa e muito bonita. Nós vivemos esse clima de violência durante 5 anos. Outras moças apareceram mortas misteriosamente. Todos atribuíam os crimes a uma só pessoa. Mas, na verdade, outras pessoas se aproveitavam da situação para cometerem outros crimes e a situação se transformou numa bola de neve. Muitos jovens morreram e até mesmo pessoas idosas. O terror tomou conta da cidade. As pessoas olhavam com desconfiança umas para as outras. Ninguém confiava em ninguém. Viam em cada um um assassino ou assassina. A pergunta estava no ar. Quem seria o assassino? Meu filho Fernando e eu tínhamos suspeitas e às vezes comentávamos a respeito. Mas eram só suspeitas. E não se acusa alguém por suspeitas. Sabe, Antônio Melo, eu preferi mil vezes que essas suspeitas não existissem. Pois se elas se confirmassem, seria o fim da minha vida. A partir do dia que surgiram estas suspeitas, a vida do meu filho e a minha se transformaram no inferno. Morava também conosco um irmão da minha esposa, Diracir. Era um beberrão, porém muito honesto. Diracir o amava como a um filho. Neuron era o seu nome. 28 anos. E também tinha as mesmas desconfianças que nós. Um dia, o mundo desabou sobre nossas cabeças. A rua se movimentou rapidamente e os gritos que se ouvia eram Lincha! 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 Saímos à porta e avistamos a polícia com Neuron algemado, o irmão da minha mulher, meu cunhado. O povo o acusava de ser o matador. Eu não sei o que meu cunhado andou fazendo ou dizendo. O quadro era irreversível. Como diz o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Meu cunhado foi conduzido à prisão. Minha esposa quase morreu ao ver seu irmão atrás das grades. Nós sabíamos que Neuron era inocente. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Inocente! Dois anos se passaram. Neuron estava atrás das grades pagando por um crime que não cometera. Ou crimes que não cometera. Quem imaginou que os crimes fossem acabar? Se enganou. Pessoas continuaram morrendo. Não como antes, mas continuaram. Quando nós íamos à delegacia visitar Neuron, era triste presenciar o encontro de Diraci com o irmão. Eu sabia que Neuron sabia quem era o verdadeiro assassino, mas continuava pagando por alguém em silêncio. Certo dia, eu tive que viajar. Passei uma semana fora e sempre telefonava para meu filho Fernando. O Fernando era um filho exemplar e querido por todos na cidade. Ele me falava da situação de Neuron na prisão e chorava. Ele me dizia que Neuron estava magro, abatido, com a barba por fazer. Neuron estava sofrendo e era inocente. Em um dos telefonemas, Fernando me disse que ia confessar toda a verdade, pois tinha certeza da inocência de Neuron e sabia o que tinha acontecido. Eu pedi até pelo amor de Deus que ele ficasse calado. Ele se irritou e começou a gritar. Papai, por favor, para todos os efeitos, fui eu quem matou essas pessoas. Nós não podemos contar a verdade. Eu vou assumir os crimes. Fui eu quem matou minha irmã Daniela e mais quatro pessoas. O senhor não pode fazer nada, nada. Tem que se calar, entendeu? Nesse exato momento que ele dizia isso, Sua mãe entrou no quarto, arregalou os olhos e gritou. Meu filho, um assassino? Não! Como teve coragem de matar sua própria irmã? Você tem que se entregar à polícia. Filho sem coração, assassino! Como pôde matar minha filhinha? O mundo acabou naquele momento para Fernando e Diracir. Fernando perdia o amor da mãe para proteger alguém. Diracir agora perdia o segundo filho. Seu sofrimento aumentou. Uma filha morta, um irmão inocente na cadeia e um filho assassino à solta. Ela foi na cadeia contar o que tinha descoberto para seu irmão. Neuron, irmão querido, o que faço? Fernando confessou que ele é o assassino. Neuron quase enlouqueceu. É mentira! Ele quer pagar por um crime e eu não vou deixar que isso aconteça. Fernando é um menino bom e eu o amo. Ele gosta muito de mim e quer me proteger. Isso não pode acontecer. Ele não seria capaz de fazer mal a ninguém, muito menos a sua irmã. Diracir olhou com tristeza para Neuron. Eu também não acreditaria se outra pessoa me dissesse. Mas eu ouvi da sua própria boca. Literalmente, ele afirmou ser o assassino. Ele confessou também para o pai e pediu que o mesmo não intervisse, pois não poderia fazer nada. Neuron se emocionou ao sentir a força do amor. Pensou no que uma pessoa seria capaz de fazer para defender a pessoa que ama. Olhou para Diracir, beijou sua testa e disse Não se preocupe, minha irmã. Tudo vai acabar bem. Diracir não pensava assim. Bem como, Neuron. Por Deus, se você não sofre atrás das grades, sofre o meu filho. Bem como... Bem, Antônio Melo. Para que eu não sofra ainda mais nesse relato, Eu vou tentar ser breve para chegarmos ao final do meu drama. Foi apenas coincidência de Iracir ouvir a frase que Fernando dizia ao entrar no quarto. Ela não sabia que ele estava protegendo a pessoa que ele mais amava no mundo e não queria deixar seu tio pagando por um crime que não cometera. Os dois, tio e sobrinho, estavam protegendo alguém. Meu filho é uma pessoa boa demais e estava se sacrificando por amor. Ele confessou ao juiz, ou melhor, mentiu para o juiz, confessando os assassinatos. Foi réu confesso e a sentença foi confirmada. Neuron foi posto em liberdade e meu filho assumiu seu lugar. Imagine o meu drama. Sabendo que duas pessoas estavam pagando por um crime que não cometeram e duas pessoas que eu amo, primeiro Neuron e agora meu filho Fernando. Certo dia, em uma de minhas visitas ao Fernando, ele passou a me contar coisas que eu desconhecia. Mas antes me fez jurar que jamais, jamais diria a verdade para alguém. Eu jurei e ele passou a me contar toda a verdadeira história. Uma história estranha que só acontece em filmes policiais. Ele contou que os crimes eram cometidos sempre de maneira estranha. Na calada da noite, a pessoa fazia tudo sempre em silêncio. Ele presenciou a quatro crimes, mas não podia evitar. A pessoa tinha uma força sobrenatural. As vítimas não tinham como se defender, principalmente sua irmã que morreu dormindo. Ele me disse que implorava para que a pessoa não concluísse o crime, mas ela nada dizia. Agia como um assassino profissional, golpes certeiros, infalíveis. A pessoa olhava para ele como se nunca o tivesse visto. O empurrava com força brutal e continuava com sua tarefa macabra. Ele sofreu muito, pois não tinha forças para prejudicar a tal pessoa. Eu perguntei se no dia seguinte a tal pessoa comentava alguma coisa com ele. Ele disse que não. No dia seguinte a pessoa não lembrava de nada. Era sonâmbula. Agia dormindo. Não sabia o que estava fazendo. Eu me perguntava a quem Fernando amava tanto a ponto de se sacrificar assim. Tinha medo de perguntar para ele e ouvi o que eu temia. Mas arrisquei e perguntei. Quem, Fernando? Quem? Acabe com essa agonia. Responda, filho. A mamãe, papai. A mamãe. Ela fez tudo isso. Mas não tem culpa. Eu guardei por dois anos com meu filho esse segredo, Antônio Mel. Mas dizem que a justiça tarda, mas não falha. Minha esposa cometeu mais um crime e foi flagrada. Foi constatado seu sonambulismo e a justiça foi branda. Ela foi levada a uma clínica de recuperação. Hoje eu não sei qual seria o posicionamento da justiça em relação ao caso. Meu cunhado e meu filho estão em liberdade, mas sofreram muito. Diracista curada. Não tomou conhecimento do ocorrido. Foi melhor assim. Esconder toda a verdade dela. Encontramos alguma desculpa para a liberdade de Fernando e Neuron. Para ela, nada disso aconteceu.